Testando a linha Antiqueda, super lançamento da Clear Derma Solution. Gente, olha o que chegou pra gente fazer o teste aí, né? Uma linha voltada pra cabelos que estão com queda e promete redução da queda em 30 dias, usando shampoo e tônico. Tenho muita coisa pra falar pra vocês, mas já tô começando esse vídeo no passo a passo, testando ele em um cabelo enezado. Eu já tô aqui com o shampoo, gente, vou mostrar, porque eu já estava gravando aqui para o Instagram, e eu vou começar aqui com o shampoo e vou explicar pra vocês depois como foi que esses produtinhos chegaram aqui pra mim. Então chegou aqui pra mim, pra gente poder testar durante 30 dias e eu contar pra vocês o que eu achei relacionado à queda capilar, tá bom? Vamos lá, o shampoo, como eu falei pra vocês, deixa eu prender aqui meus cabelos, porque senão ele vai ficar caindo aqui nas costas, como eu falei pra vocês aqui, já tá molhando aqui um pouquinho. Começando com o shampoo, gente, vocês já vão saber detalhes. Ignore barulhos externos aí, tá, minha gente? Gente, o shampoo é o passo número 1, tá bom? Ele vem dizendo que reduz a queda de cabelo em 95%, sério, enfim. E ele vem aqui 3% da tecnologia Foliloc, se é que eu falei certo, 14,5% de ingredientes purificantes e 4% de vitaminas oxidantes. Gente, ó, como é que ele é, tá? Já acabei de aplicar aqui no cabelo, mas vou mostrar pra vocês textura. Joga a caixinha para o lado e bora lá. E eu passo mais um pouquinho. Eu não me importo de deixar um shampoo assim, ó, agindo. Ainda mais se ele for anti-queda, é melhor ainda. Primeiro eu lavei com um shampoo mais limpante, depois eu vim com esse shampoo aqui. E deixa agir no couro cabeludo, gente, porque se é um shampoo anti-queda, ele é um remedinho, tá? Olha, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ele é uma cor, não sei se vocês vão ver bem, não é transparente, ele é translúcido, tá? O cheirinho, ele tem um cheirinho de ervas, mas umas ervas bem suaves, sabe? Assim, cheirinho de coisas tipo arnica, essas coisas. É esse cheiro que me lembra, né? Que eu tenho a sensação. E vamos lá. Se você gosta desse tipo de vídeo, gente, já deixa o seu like aqui no começo do vídeo. É importante o seu gostei. Ele é relevante, ele faz diferença pra mim, tá? Então senta o dedo no like e já deixa nos comentários se você já viu esse lançamento daqui da Clive. Bota aí se você já viu. E vou soltar meu cabelo que já está com o shampoo, mas só pra ajudar vocês a terem uma noção, olha, eu sempre faço isso. A gente dá uma espalhadinha mais, olha, que coisa maravilhosa. E aí, o que eu quero falar pra vocês? Esse shampoo aqui, gente, ele me lembrou um pouquinho o shampoo Derikovic, aquele shampoo energizante, porque ele é o único shampoo anti-queda que eu sinto que não resseca o cabelo. Eu sinto que ele é muito hidratante. E esse shampoo aqui, ele está me dando essa mesma sensação de muita hidratação. A textura dele é hidratante. Quando você aplica, você sente que é um shampoo super cremoso, sabe? Então, assim, primeiras impressões, tá, gente? Isso é vídeo de primeiras impressões. Daqui a 30 dias, é claro, a gente vai bater um papo sobre esse kit, tá? E também, se inscreva no canal, tá, gente? Se você está aqui chegando pela primeira vez, através dessa resenha, é uma enezada textão do Clear pra vocês pela primeira vez. Se inscreva aqui no canal, já clica em inscrever-se debaixo do vídeo, vai aparecer um sino, ativa ele pra você não perder nenhuma novidade. Vou enxaguar meu cabelo e retornar pra gente fazer o passo número 12. Cabelo enxaguadinho, não tive dificuldade para desembarassar. Esse lado, Instagram, esse lado aqui pra vocês, tá bom, minha gente? Vamos aplicar o passo número 2, que é o condicionador. Deixa eu ver o tempo de pausa. Passe após o shampoo, use o condicionador para um cabelo mais hidratado, fortalecido e com menos quebra. De agir de 1 a 12 minutos, tá? O Clear, gente, ele vem dizendo que ele vem tratar dois tipos de queda capilar, que é a queda que vem da raiz e a queda por quebra. E essa queda por quebra capilar é onde entra o condicionador. O condicionador vai agir na queda por quebra. Entendeu? E ele vem dizendo aqui que ele tem 4% de complexo ultranutritivo, 3% de ingredientes fortificantes e 4% de vitaminas antioxidantes, tá? Então, a gente vai saber a formulação bem daqui a pouco. Vamos lá. Cheiro e textura? Cheiro e textura. Opa! Ô, meu filho, pra fora. Um gostre. Oi! Mesmo cheirinho, tá, gente? De coisas naturais. Gente, um cheirinho de muito natural mesmo. Muito doido. Vou passar desse lado. Eu sempre puxo os pequenininhos de baby hair. Eu tenho bastante. Gente, o que que eu sinto? Eu não sinto, assim, que derrete o cabelo. Não é de desmaiar o cabelo, não. Não sinto desmaiar, nem derreter. Mas sinto uma emoliência, tá? Pode ver que o cabelo, ó, absorveu. Não tem uma espuminha aqui. E tá tudo certo. Então, é aquele perigo, né? Eu vou deixar agir. Enquanto eu passo do outro lado pro Instagram, vou enxaguar e volto pra gente também aplicar o tônico bem juntinho, tá bom, gente? Bom, minha gente, passo número 3. Tô aqui bagunçada porque eu já passei só esse ladinho aqui, tá bom? Ó, esse é o fresquinho. Ele vem 60ml. É de vidro. E aqui na frente vem dizendo assim, ó. Aumenta a ancoragem. Dos fios no couro cabeludo após uma semana de uso, tá? Ele tem 1,5% da tecnologia de inoxidil. 7 de revitalizador. 4 vitaminas antioxidantes, tá bom? Como eu já apliquei esse lado, eu já posso dizer pra vocês, não é oleoso, tá? Nem um pouquinho. Ele também não tem aquela sensação de álcool que você passa e tem a sensação de que já evaporou rápido. Também não tem essa sensação, porém não sinto. Oleose. Uma coisa, depois que você massageia, você vai sentir uma refrescância assim no seu couro cabeludo. E eu gosto muito dessa sensação porque assim você tem a impressão de verdade que o produto tá ali no seu couro cabeludo, sabe? É uma coisa assim gostosa. O cheirinho, gente, ele já tem um cheirinho mais suave do que aquela pegada de coisas naturais que tem no shampoo e no condicionador. Nele é um pouquinho mais suave. É de uma a duas pipetas. Eu vou entrando assim, ó, porque meu cabelo ele é bem fininho. Agora, se você não tiver um cabelo muito fino, como o meu, eu passo bastante aqui, gente. Eu acho que é por isso que eu acabo adquirindo bastante baby hair. Eu vou aplicando assim. Se você tiver o cabelo muito grosso, você vai ter que ir abrindo ele assim com a mão e fazer aquelas linhas pra poder passar. Eu já não tenho essa necessidade, graças ao meu bom Deus. Gente, o que que eu vou fazer? Depois que eu aplicar, vou deixar secar naturalmente, pentear e vou trazer resultado pra vocês e a gente vai continuar essa resenha pra você saber exatamente qual é a composição, né, que eu vou dizer assim, qual é a composição milagrosa que vai fazer. Eu vou deixar secar naturalmente e aí eu vou dizer pra vocês qual é a composição milagrosa que vai fazer esse cabelo parar de cair em 30 dias. Essa é a ancoragem do fio em uma semana. Gente, a gente tem muito pra falar desse bonitão, muito pra falar assim, é primeiras impressões, tá? Então a gente vai falar de resultado no fio do cabelo e tudo mais. E é sobre isso, né? Esse é o parte 1, vai ter parte 2. Já volto. Minha gente, estou aqui com o resultado e dessa vez não é do dia seguinte, é o mesmo dia. Então não tem day after aqui. Mostro aqui pra vocês como que o meu cabelo está. Só de frente já dá pra você saber. Olha o brilho. Olha o luxo. Olha isso, gente. Olha a nutrição que o cabelo está. Percebe essa? Olha esse brilho, ó. Não passei a nevim, tá? Antes que você pense na situação de nevim, não. Eu realmente só deixei secar naturalmente. Ó, ó. Seco naturalmente, gente. Olha isso aqui. Olha isso. Olha esse cabelo. Olha a leveza que ele está. tá? Ó. Ó. Olha isso. Estou apaixonada. Virar a desposta, mas assim, já dá pra ver só de frente que é um resultado fantástico, espetacular. Pronto, minha gente. Vou só esperar anoitecer um pouquinho, tá? E aí a gente vai subir pro nosso estúdio de gravação pra eu acabar de finalizar. E agora eu conto tudo pra vocês sobre qual é o milagre que esse produtinho faz. Bom, minha gente, vamos finalizar essa resenha. Ainda estou com o resultado. Olha só. Noitinha, iluminação artificial aqui pra gente. E aqui o tal brilho, gente. Olha o brilho, tá? Daquele jeito. Olha isso, gente. Gente, o cabelo tá tão maravilhoso. Realmente é um resultado incrível e de fato é um resultado muito nutritivo, tá? Então, as primeiras impressões é de muita nutrição capilar no fio desse cabelo. Um brilho, um glow maravilhoso, tá? Então, vamos lá continuar falando desse super lançamento. Primeira coisa, o que eu achei da embalagem é uma embalagem diferenciada que remete muito a... Como é que eu vou dizer? Não nutrição, nem hidratação. Mas quando você pensa em produto antiqueda, normalmente eu tenho uma referência um pouco meio que de remédio, sabe? Uma coisa assim, couro cabeludo, remédio capilar. E eu tenho essa impressão com a embalagem da Clear, tá? Então, o shampoo, o condicionador e o tônico, eles remetem a ser algo específico de fato que é da capilar, sabe? E uma coisa, ó. Esse aqui é de vidro e essas duas embalagens não são de vidro, tá, gente? É plástico. 300ml shampoo e 300ml do condicionador. A embalagem é sofisticada, chama atenção. É aquilo que eu digo, eu olho e penso. De fato, ele parece ser bom para a queda capilar. Essa é o que a minha imagem, né? É o que a imagem visual do produto apresenta para mim. O cheirinho, vocês já sabem, né? Tudo ok? Top, gostei do cheirinho. E o couro cabeludo não fica oleoso, tá? Depois que você aplica o tônico, não fica oleoso, tá? Então, top, top, top. Vocês já sabem que tem o refrescância. Falando do shampoo, gente, aqui atrás vai dizer um pouquinho mais da composição dele. Ele tem a tecnologia Folilog. Eu vou escrever para vocês porque eu não sei se eu estou pronunciando certo, mas ela age diretamente no folículo capilar. bem lá dentro da raiz do seu couro cabeludo e ali ele vai conseguir enriquecer com vitaminas antioxidantes que vai fazer esse fortalecimento. E essas vitaminas são vitamina A, vitamina C, vitamina E e vitamina B3. Tudo isso ali no seu couro cabeludo mantendo saudável, tá? Então, é um shampoo que é gentil com fio. Ele não agride nada. É super cremoso, super sedoso. Gente, super vale a pena, tá bom? Aqui tá. Então, o shampoo ele promete aí já trazer esse resultado para você em 30 dias. Isso aí, daqui a 30 dias a gente volta aqui para conversar. Lembra que eu falei que essa linha toda ela promete, né, trabalhar em dois tipos de queda? Primeiro, primeira queda vai ser trabalhada com o tônico e o shampoo e essa queda é aquela que vem da raiz, aquela que sai do folículo, tá? Já expliquei do shampoo, já já eu vou falar do tônico. Então, o shampoo ele tem essa tecnologia Fully Lock e um monte de vitaminas antioxidantes para o couro cabeludo que fazem muita diferença na queda que vem da raiz. Agora, qual é a segunda queda que o anti-queda da Clear vai trabalhar? É a queda por quebra quando o fio está partindo, né, quando ele não consegue alcançar o comprimento e aí entra a parte do condicionador. Esse condicionador ele vai específico, gente, na quebra, ou seja, ele vai trabalhar na resistência do fio, deixar esse fio saudável, forte, para que ele pare de cair, pare de quebrar. Aqui vem dizendo assim, olha, ele tem um complexo ultra nutritivo e atrás vai vir dizendo que, quais são esses complexos? É a vitamina A, vitamina C, vitamina E e vitamina B3. Aqui, essas vitaminas vão no couro cabeludo e aqui no condicionador essas mesmas vitaminas vão no fio do seu cabelo para trazer essa ultra nutrição. A ultra nutrição, no couro cabeludo ali, massageando, você vai o que? Ativar a circulação sanguínea e aqueles nutrientes vão entrar para dentro e aqui no condicionador. No momento que você estiver massageando de dois a três minutos, já está penetrando no córtex, quase que não sai, no córtex da sua fibra capilar para poder trazer essa resolução de problema. Ele tem também biotina, alisina, ó, e o condicionador atua de maneira inteligente nas zonas mais fragilizada do fio do seu cabelo, restaurando, reparando, fortalecendo, nutrindo e não contém parabéns e nem corantes. Então, está aqui a parte do condicionador que é o que você está vendo aqui no meu fio de cabelo. Mega, mara, gente, olha, não tem coisa melhor do que esse resumo, olha esse cabelo, estou apaixonada. E finalizando agora com o tônico, tá? Que ele vai vir o que? A tecnologia dinoxidil. Gente, que tecnologia é essa? O dinoxidil é a tecnologia que vai, gente, prolongar, fortalecer a ancoragem do fio no couro cabeludo. Ele vai fazer com que esse fio do seu cabelo permaneça aqui em cima e não caia. Por isso, menos queda. E aqui vem dizendo assim, ó, essa tecnologia que vai fazer com que o cabelo continue aí bonitinho. É, ele atua nas principais fases de ciclo de vida do cabelo, que a gente sabe que são as anágemas, tenágemas, e eu esqueci o outro. É enriquecido com vitamina antioxidante que a gente já falou que tem no shampoo, tem no condicionador e tem aqui também no tônico. E ele também age profundamente na raiz, ou seja, ele melhora a resistência do seu folículo capilar ali no couro do seu cabelo a partir, gente, em sete dias. Vou melhor... Vou melhorar essa frase em sete dias. Você vai ver essa ancoragem do fio no seu cabelo. Portanto, o mínimo de dias que você pode usar é cinco dias. Então, assim, de segunda a segunda-feira são sete dias, usa ele pelo menos cinco dias para você ter um resultado aí de trinta dias com queda diminuída em até noventa e cinco por cento e nos primeiros sete dias que você consiga ter essa ancoragem do fio no seu cabelo graças à tecnologia de Noxidil. Essa é a proposta. Gente, estou muito confiante com a expectativa muito lá em cima, maravilhosa. Assim, o resultado de primeiras impressões eu vou dizer para você. Compra, tá? Se fez isso aqui, tem grande chance de realmente diminuir uma queda capilar. Não, eu não estou com queda, mas meu cabelo sai todo santo dia, tá? E eu vou dizer para você a minha experiência daqui a trinta dias de fato que eu achei. Mas assim, gente, não posso fechar os olhos moto passando para esse resultado espetacular no meu cabelo. É impossível fechar o olho para isso aqui que eu estou enxergando. É uma coisa de outro mundo que eu estou apaixonada. Ai, apaixonada por vocês. Gente, que maravilha foi testar o Antiqueda da Clear Dermal Solutions. E aí, você já conhece esse lançamento? Ficou alguma dúvida, meu amor? Deixa nos comentários que eu volto aqui para poder contar para vocês, tá? Para poder responder o seu comentário. Um beijo nesse teu coração. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau. Tchau.